Aqui eu tenho uma guitarra velha da Bavária que já nesse tempo se chamava, o modelo dessa guitarra se chamava samba, samba da Bavária. Ei, meu menino bonito, tira esse branco do olhar, tanta paixão nesse peito, você não tem o direito. Pode se machucar assim, esqueça quem foi embora, você da consola, põe seu barco no mar devagar. O amor nessas águas leva teu povo a cantar. Um tamborinho, uma rima, uma graça lá de cima, se a tristeza deixa o vento dispersar. Vela que leva o destino, pois só você, meu menino, procure em alto mar. Pois quem navega não se entrega o amor, não foi feito pra adorar. São águas claras. São águas claras, noites raras, só pegadas pro ar desmanchar. São águas claras, noites raras, só pegadas pro ar desmanchar. São águas claras, só pegadas pro ar desmanchar. Leva teu povo a cantar Um tamborinho, uma rima Uma graça lá de cima Se a tristeza deixa o vento dispersar Vela que leva ao destino Pois só você, meu querido Procure em alto mar Pois que na terra Se entrega o amor Não foi feito pra morar São águas claras Noites claras Só perradas pro ar desmanchar Pois que na terra Se entrega o amor Não foi feito pra morar São águas claras Noites raras são Só perradas pro ar desmanchar Sem Murray Já noites raras Já noites raras Já noites raras Não era menor Amém.